Uma coisa é sempre certa quando chega o final de algum livro, de algum mangá, alguma coisa, alguma história relacionada a Blade. Sempre fica um mistério. Foi assim no mangá com o Kazui, foi assim na novel do Isagi com o Inferno e agora na novel do Asashiro. Será? Será que temos alguma trama, alguma novidade que pode sim dar uma continuação à história? Bem pessoal, no vídeo de hoje vocês vão descobrir a trama que Aisin já talvez esteja fazendo em relação a Asashiro no futuro. Então convido a vocês a verem a última parte da belíssima novel do Asashiro. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao último vídeo da novel do Asashiro. E esse vídeo pessoal é patrocinado pelo Projeto Z. Olha o nome. Nome de anime, nome de poder, nome aí de poderes e talvez habilidades até de Aise ou quem sabe até Mayuri. Mas o que é o Projeto Z? O aplicativo tem vários recursos interessantes, mas o mais interessante é o conhecer. Que tal você conhecer sua alma gêmea ou um amigo que gosta do mesmo anime que você? Bem, quando você clicar em encontrar um amigo, ele vai ali buscar o que tem as mesmas preferências, os mesmos gostos que você. E claro, o DC criou o grupo da Blit Brasil, onde a gente vai falar sobre o retorno da Guerra Sangrenta dos Mil Anos. E o DC vai estar lá para conversar com vocês. E tem vários e vários grupos bem interessantes e claro, até grupos de paquera. Realmente é um aplicativo completão. Tem tudo lá. O DC vai estar lá. Uma comunidade do... Pessoal, a gente sempre precisou de uma comunidade do Blit. E o mais importante de tudo isso pessoal, a palavra Blit. É a senha. É o que vai ajudar o DC aqui também. Então não se esqueça. Entre aqui no link embaixo na descrição e a senha é Blit. Tá tudo aqui na descrição. E uma das funções mais legais na função do chat pessoal, que além de voz, encenações, você pode jogar durante o chat. E também começa a trazer novidades do Blit lá para vocês. E olha que legal, a gente pode bater um papo diretamente lá. E a nossa comunidade de Blit lá no Projeto Z se torna ainda maior. Mas vamos lá, vamos ver o que aconteceu no último capítulo da novela. Caramba, rápido. Zaraki desferiu um grande golpe em cima de Azashiro. Azashiro também desferiu um grande golpe, tornando sua Bankai em Shikai para concentrar todo o poder na sua Zanpactu. Só que após esse grande golpe, Azashiro some. Ferido, mas some. E o porquê disso? Bem, Azashiro não é tolo, sabe que Zaraki está em constante evolução. E sem a sua Bankai, ele não poderia ficar ali. Após esse golpe que Azashiro some, sai rumores na Soul Society de que Azashiro foi desintegrado com o poder do Zaraki. Será? Será que não é bem assim não, pessoal? Azashiro aparece lá para a irmã de Amoe. Vocês lembram que no comecinho da novela ele foi lá levar um dinheiro para a menina? Então, ele volta lá, se encontra com ela novamente e fala o seguinte, ó, desculpa de ter xingado o seu clã. O meu propósito aqui não era fazer mal para ninguém, nem nada do tipo, mas acabou que para a gente conseguir algumas coisas, a gente acaba perdendo o controle de outras coisas. Ela olhando para ele ali machucado com um golpe de Zaraki, ela começa a enfaixar, começa a curar ele e fala o seguinte, Tá, mas por que você está aqui? Eu não entendi por que você não atacou a minha família. O que realmente você quer? Ele olha para ela e fala o seguinte, você é praticamente a reencarnação da minha irmã. Você é muito igual. Você lembra muito ela. Por isso, eu estava aqui para ver a determinação dos seus olhos e lembrar do que ela já me disse para se tornar um Shinigami mais forte. Então, Azashiro some e aparece na frente do portão. Quem está lá? Que oraco? Encostado. Baixando ali, né, o seu chapéu, olhando de lado, olhando para o Azashiro. Azashiro olha para ele e o Azashiro chega para ele e fala o seguinte, Não se preocupa, eu não vou trazer mais problemas para a Soul Society e eu vou voltar para a prisão. Queria pedir desculpa por tudo o que aconteceu aqui. Ele pega um saco de dinheiro, leva até que oraco. Fala assim, ó, esse dinheiro está aqui para cobrir tudo o que eu fiz, as destruição, eu acho que é o suficiente. E eu vou voltar para a prisão. E o que oraco olha assim e fala o seguinte, Tá, você vai voltar para a prisão, mas você não vai sair novamente, sua bankai pode ser reestruturada novamente e você pode voltar, sei lá, a querer sair de dentro do MUC. Daí, Azashiro fala o seguinte, Não, o que eu tinha para ser feito aqui já foi feito. Nesse momento não tenho interesse, apenas vou pagar com os meus crimes o tempo que eu tenho que pagar e voltar para o MUC. Azashiro chega no MUC e dá de cara com quem? Aizen, que sorri, e fala o seguinte, Olha, olha, isso não é Azashiro? E aí, como é que foi a sua luta com o Zaraki? O mais importante, eu senti que você levou uma certa pressão de um humano. Daí, Azashiro olha para a Aizen e fala o seguinte, Interessante essas criaturas chamadas humanos, né? Eles, mesmo sabendo que eles não têm poderes ou habilidades para lutar contra nós, eles nunca desistem de ser quem eles são. Realmente fui derrotado por um humano com cara de palhaço e isso soa muito para você também, né, Aizen? Aizen novamente fala o seguinte, Na derrota, né, jamais pensei que seria derrotado, mas após a gente ser derrotado por um humano, a gente começa a pensar diferente e começa a pensar que há outros seres que podem governar todo mundo. Você não acha, Azashiro? Falando em governar outro mundo, Azashiro, o que você acha do rei das almas? Daquela peça, daquele rei inútil? Você não acha que seria mais interessante alguém governando no lugar do rei das almas? Alguém mais interessante? Até mesmo humanos se mostram interessantes? Já aquela coisa, aquela coisa não é um pouco, nem um pouco interessante? Aquela coisa não deveria estar lá? Azashiro olha para Aizen e fala o seguinte, O que você quer com isso, Aizen? Você quer me recrutar? Assim como você fez com o Towson? Como você fez com o Ginn? Será que um dia, se a gente se aliar, a gente seria amigos ou inimigos? Você tentaria me derrotar? Tentaria me destruir? O que realmente você quer, Aizen? Aizen sorriu novamente e fala o seguinte, As palavras estão ditas, agora basta você interpretá-las do jeito que você achar melhor. Mas seria algo bem interessante? Você não acha, Azashiro? Azashiro olha para o Aizen e fala o seguinte, Nesse exato momento, a única coisa que eu quero é ficar na escuridão e pensar nos atos que eu fiz. Nesse momento, não tenho talvez respostas para lidar, Aizen. Mas eu já sei o que realmente eu vou fazer nesse exato momento. E ele entra para a escuridão e a escuridão do Mookin volta no rosto do Aizen. Azashiro fica ali no canto, sua Bankai chega para ele e fala o seguinte, Eu vou retomar todo aquele poder novamente, consumir, né? Ter o domínio novamente da Bankai que a gente tinha, que a gente perdeu após você usar a sua Shikai. Mas vai ser longo, vai ser demorado, Azashiro. Azashiro fala o seguinte, Olha, nesse momento não estou pensando nisso. Eu refleti muito do que aconteceu, que a minha irmã pediu. E eu também estou retirando do meu nome a palavra Kenpachi. Porque já tem um Kenpachi. Eu não sou mais um Kenpachi. Mas vou procurar ser aquilo que minha irmã sempre me pediu. Ser o Shinigami mais poderoso da Souza. Para que isso aconteça, vou entrar agora num descanso grande e refletir agora para o futuro. Olha só que interessante essa conversa do Aizen com Azashiro. Caramba, olha só a história que dá para montar com Aizen e Azashiro. Já pensou? Cara, pessoal, tinha tudo para adaptar, né? Esses dois aí na saga dos Quinces ou agora na saga do Inferno. Quem sabe, né? Olha só que interessante. Na Souza, o site está em festa porque o Azashiro foi derrotado por Zaraki. Zaraki fica meio desconfiado que realmente se Azashiro foi ou não derrotado. E o único que sabe de toda a verdade é Kyoraku. Todo mundo começa a falar o seguinte, Não é só isso, não é só Zaraki que é o grande lutador. Tem um tal de Don Kanonji. E Kako atrapalha a festa e fala o seguinte, É, esse Don Kanonji é professor do Itigo de todo mundo. Como assim? Professor do Itigo? Aquele que derrotou Aizen? Nossa, Don Kanonji deve ser um cara muito poderoso. E o nome de Don Kanonji se espalha por toda a Soul Society. Já no mundo dos humanos, Don Kanonji está preocupado com Roca que sumiu. Nos dias seguintes, ele faz um grande show falando que ele libertou todo o Japão de um grande maligno mal que estava invadindo ali o mundo dos humanos, uma alma má. Quando de repente começa-se a abrir a garganta. Só Don Kanonji vê a garganta abrindo. Quando sai de Laken, sim, Azael, todo, como se ele estivesse entrando, se desintegrando mesmo com o poder que ele tinha levado da Roca ali. Ele sai e fala o seguinte, Mano, cadê a Roca? Ela fez isso comigo e agora eu vou absorver todo o seu público aqui nesse show e você também. E encontrar novamente Roca. Quando ele começa a fazer isso, Don Kanonji se prepara, Não, espírito maligno, eu vou lutar com você. Você nunca vai fazer nenhum mal pra ninguém aqui, muito menos pra nenhum humano e nem pra aquela garota. Aquela garota vai ser protegida por mim. Quando de repente, abre-se vários buracos de gargantas pequenos e saem vários pícaros. Pícaros, pícaros, pícaros. E fazem um círculo em volta de Sin. Sim, eles abrem e usam uma habilidade de absorver Heishi e começam a absorver, a se alimentar da alma de Azael. Ou sim, até que essa alma não exista mais. Os pícaros olham pra Don Kanonji e falam o seguinte, Não se preocupa, Don Kanonji, nós estamos seguros e Roca está com nós, está cuidando de nós. Quando eles voltam para o eco-mundo, eles estão... Daí passa-se o tempo e mostra-se Roca na Floresta dos Menos com vários pícaros. Entre eles, um pícaro bem interessante, de cabelo rosa. Muito parecido com quem? A Azael. Que fala o seguinte, eu tenho que crescer, eu tenho que evoluir pra lutar com Zaraki. E ele está lutando contra quem? Com Ashido. Aquele Shinigami de cabelo ruivo está lá com Roca. Roca acha aquilo muito interessante. Ao mesmo tempo, nesse momento, mostra uma conversa que a Alibel teve com Roca. Ela fala o seguinte, cuida desses pequenos, deixa eles afastados. Eles são confusão, mas cuidem deles lá na Floresta dos Menos. Sinto que algo está acontecendo na atmosfera aqui do eco-mundo. Parece até que vamos ter uma invasão. Então fique com eles na Floresta dos Menos, deixa eles longe de confusão. A Alibel já pressentia que estava tendo o quê? Uma invasão. Quinces? Isso mesmo, pessoal. Uma invasão dos Quinces. Pra finalizar, aparece o Mundo dos Humanos, onde está Karen e Yuzu assistindo o grande show de Don Kanuji. Quando o Ichigo entra, já é tarde da noite, elas correm atrás do Ichigo e falam Ichigo, o que está acontecendo? Está tudo bem? Ele olha para elas e fala o seguinte, volte a dormir. O que vocês estão fazendo ainda acordado? Essa cena, pessoal, é uma cena dos Full Bringer. Quem lembra aí? Bem, pessoal, acaba-se a Nóvel do Azashiro com essa conversa sensacional de Aizen com Azashiro. É, pessoal, o que vocês acharam aí? Vocês gostaram? Acharam legal? Estou com uma ideia, daí depende de vocês aí, depende do alcance também dos vídeos, de trazer a Nóvel da Rukia. É a única Nóvel que o descendo trouxe aqui. Já temos a Nóvel aí do Isag Shuhai, agora a Nóvel do Azashiro e a Nóvel da Rukia seria interessante, mas eu vou deixar para vocês comentarem aqui se apoiam ou não esse projeto. Posso sim trazer um primeiro capítulo aí, piloto, para a gente ver o desenvolvimento e o aceitamento de vocês aí. Então, conto muito com o feedback de vocês. Não deixe de visitar o aplicativo Projeto Z e colocar Bleach para a nossa comunidade aí, será muito boa e vou conversar, lógico, com vocês aí. Não perca os próximos vídeos assim que tiver novidades do Bleach, não perca uma live dia 18 de dezembro aqui, hein? Ah, trailer do Bleach? Quase que certeza. Então, se está chegando agora, é novo, não deixe de se inscrever aí. E quem viu essa Nóvel a primeira vez hoje, tem playlist completo aqui no canal. Muito obrigado e bancai, galera. Até o próximo vídeo aí. Tchau.